Então hoje vamos comentar um pouquinho sobre o rádio de touro, o meu veredito né, depois desse lançamento dele conturbado né, veio lá no servidor chinês, pouco hype, depois foi bufado, chegou no servidor global, a galera desinteressado nele, veio o mood divino também, pra levantar o hype dele não foi o suficiente, o mood divino não levantou tanto o hype dele, e eu peguei o meu e gostaria de comentar tudo o que eu vi sobre o rádio de touro, como que foi aí a minha gameplay, e também como ficou a minha build, que sim, eu não investi tão pesado assim no touro do Lost Canvas, ficou 1, 3, 3, 3, essa aí é a minha versão, então além de comentar um pouquinho sobre esses upskill, mostrar uma gameplay pra vocês também né, só pra vocês verem um pouquinho da gameplay, pra tirar também suas próprias conclusões, nesses upskill de médio desempenho né, também eu vou falar o que eu achei dele, por essa trajetória dele até o seu encerramento do ban, Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Lens de Sangseia Away, então bora lá, então o rádio de meu olho tá com essa build aqui né, o testando aqui também o novo cosmo dele tá, tô totalmente focado aqui um pouquinho de crítico, e foquei aqui em PV, porque eu não tinha ainda os outros cosmos aqui né, que eu gostaria de fortalecer aí mais o PV dele, que ele é esse aqui ó, Eu estava interessado em verificar um pouquinho do dano dele, então a build que vocês vão ver é da lealdade, beleza? Que eu foquei aqui ó, em vários níveis críticos aqui, mesmo ele sendo skill 3 né, mas fazer o que? É, beleza, o rádio de touro tá desse jeito, tá certo? Com esses status aqui, eu gostaria de comentar um pouquinho aqui sobre cada habilidade, nível 3 também, o que que eu achei, É isso que eu não tenho vontade nenhuma, não utilizo, então pra mim seria um desperdício de livro aqui, a skill 3 eu só desabilitei aqui a redução de crítico também, Mas mesmo no nível 5, por todas as gameplays que eu já vi do touro Lost Canvas também, não chama muita atenção, então eu deixei aqui no nível 3 só pra valorizar a restituição, Que no caso é por isso que eu deixei nível 3, essa skill aqui realmente é muito mais interessante nível 5, tá? Porque lembra quando eu falava com vocês, pra quem via aí os vídeos anteriores dele, Ah, ele é imortal, ele é o primeiro, ele é o último a ficar de pé normalmente, Então, isso não acontece com a skill level 3, porque meio que ele não recupera a vida, né? Ele recupera aqui, ó, 2% do PV perdido, tipo, é 4 quintos a menos do que ele deveria recuperar no nível 5. Se eu fosse falar pra vocês que a skill que mais faltou, falta, é essa daqui, tem que tá com o melhor desempenho. Eu, pra usar o Havis de touro, por exemplo, eu já gosto de utilizar com cura, é um Odisseus, é uma Saori, é um Hypno sem cura, Não rola de utilizar ele com essa skill aqui, nível 3, porque ele não vai ficar se curando, praticamente, E aí ele vai ficar transferindo muito dano pra ele, e ele vai falecer com certa facilidade, tá? Então, é isso daqui que você vai perder se você não investir pesado aí no defesa de Lido aqui do nosso touro também, beleza? É, reduziu o dano contínuo, meio que quase não enfrentei ninguém de sangramento, Vamos ver com a chegada do Albafica, isso aqui poderá mudar, mas sem o Albafica, A build de sangramento é aquela build ali que às vezes aparece, queimadura, piorou a situação, né? Às vezes parece alguns looneyzinhos assim, mas no geral não uso tanto não, tá? A única coisa que faltou, fez falta, até com o escudo dele, de 30% na rodada 1 e 20% nas demais rodadas, Não é aquela coisa assim, nossa, que falta, que fez, que realmente fez falta, foi a cura. Obviamente esse escudo reflete no dano da skill 4, mas a gente não opôs a skill 4, né? Então, meio que você nem liga pro dano dele. Então, o lance dele seria mais a proteção e tá fazendo falta a cura. A única coisa que realmente eu senti falta. A skill 3 dele aqui, ele não gera tanto escudo, mas a gente meio que também não contava com tanto escudo dele, tá? Então, a obstrução dele é meio, né? Aqui você vai valorizar mais pra ficar dando um hit a mais do inimigo, encher barrinha de Tarnat Seraphina. Você pode colocar o Cosmo Lendário de Debuff que vai aplicar nos inimigos também. Então, tem essas estratégias pontuais, mas você não vai contar com dano e nem muito com o escudo que ele vai gerar aqui. Que mesmo no nível 5, depende muito do DPS dos inimigos e são poucos DPS que realmente faz o escudo ficar decente aqui na hora que você converte o dano em escudo pra você também. Então, no geral, falando aqui sobre Upskill, se eu fosse dar uma build aqui para o Haskell de inicial, 1, 1, 5, 3, eu acho que ele já ficaria legal pra jogar e você pagaria apenas 3 livros. Assim, legal, legal, tipo, o Haskell com o objetivo apenas de transferir dano pra ele. Compartilhamento de dano. Que aí você vai aumentar aqui o compartilhamento de dano para 15%, né? E, no caso, ele vai ficar sempre recuperando vida. Aí você fica menos dependente de curandeiro pra ele também, tá certo? Mas, no geral, o que mais me incomodou dele é falta de exclusividade, né? Falta de um pouquinho mais de ousadia pra ele se diferenciar um pouco mais dos outros personagens metagame que nós temos. Não que ele tenha seus diferenciais, ele tem seus diferenciais, conversão de dano em escudo, mas é meio flopado. Compartilhamento de dano sempre 15%, enquanto o Shun e o Aldebaran perdem a sua eficiência a partir da rodada 3. Mas, assim, o Shun ainda é muito mais interessante. Tem uns combos de duplo turno muito OP, o do Shun. Então, não enche muita barra do inimigo, dependendo aí da situação também. O Aldebaran Divino, embora ele faleça às vezes com certa facilidade comparado ao Touro Lost Canvas, mas ele tem um arranca-alma que é muito quebrado o arranca-alma dele, né? Você meio que desabilita a cura do inimigo, isso é muito legal. E é isso, tem outros redutores de dano. Então, ele tá competindo com personagens muito OP. Fora que eles também causam dano, né? O Shun passando duplação pra outro aliado pra causar dano. O Aldebaran também tem uma periculosidade absurda, arrancando a alma. Então, até o Shun divino, que é um personagem bem antigo, que muitos jogadores aí tem upado. Ou consegue upar ele só com volume de habilidade lá na Arena de Honra também. É um personagem que eu vejo que traz mais periculosidade, saca? Então, isso aí tira um pouquinho do brilho do Hazard. Mas, lembrando, o Hazard ainda tem o seu potencial de receber o seu CR. Então, lá pra 2025, ele deve receber aí o seu CR também. E aí, ele poderá ter mais Holofox. Mas, agora, ele fica realmente um pouquinho step, né? Ele fica substituto de outros personagens. Ele complementa builds que tem aí, de preferência, dois, três redutores de dano. Fica da hora. Ele é muito legal de jogar com a Persephone, já que ele ajuda a Persephone a atacar mais, né? Porque o dano que ela sofre, ele passa pra ele também. Então, essas builds que tendem a ficar com lutas muito longas. Ele é muito legal, né? Então, Persephone, Sasha, Raso de Touro, uma Albáfrica e um Odisseus, uma Marechal, enfim. E pronto. Essas builds que tendem a eternizar e eliminar o inimigo aos poucos. Igual a uma build de Albáfrica, eu trouxe pra vocês, né? Do Albáfrica com rodada 14 com Ratos de Touro. Se vocês não viram, eu vou deixar nos cards. É uma build que é interessante. Ele encaixa em algumas builds, mas ele não seria a essência da build, mas ele complementa na estratégia. Tá? Ele não é uma unidade que eu vejo ruim, mas é uma unidade que, talvez, o Shun M.M. Eu uso mais, o Debaran eu uso mais, uma Persephone eu uso mais. Dá pra usar ele, mas os outros eu uso mais. Então, por isso, ele perde um pouquinho desse brilho. Não que deixa ele ruim, mas que deixa ele um pouquinho obsoleto, sabe? Por exemplo, eu gostaria de dizer, situar aqui um exemplo pra vocês. O Orfeu não é um DPS ruim, mas a gente tem tanto DPS em área e ele com a sua fragilidade, que ele fica um pouquinho obsoleto, entende? Então, tem essas situações, assim, que a gente fica avaliando e aí vai tirando o brilho de alguns personagens também. Mas, assim, no geral, ele é uma unidade razoável. Mas, hoje, pro metagame, razoável não é o esperado. Vamos conferir agora um pouquinho da sua gameplay, que aí eu vou comentando mais com vocês. Então, ainda tô subindo aqui o Platinum no momento que eu estou gravando esse vídeo. Preguiça desde dezembro, que se jogar ranqueada também, ainda mais jogar ranqueada com o Raso de Touro. Eu não joguei muito com ele, joguei três dias aqui, mas não fiquei duas horas jogando com ele. Fiz umas cinco gameplays, mais ou menos, assim, cada dia, né? Mas, é isso, ainda mais que ele tá tudo três. Vamos lá, ele tá legal, tem o escudo dele, não vai até a metade da vida, beleza? Tá tomando o dano aqui do Yoga Divino do inimigo também. Já deu aquela escondida. Eu gostei de... como eu disse pra vocês, ele... Como ele não cura, né? Não cura tanto, então tô usando aqui dois curandeiros. Eu gosto muito de utilizar Saori, né? Pra quem acompanha vídeo de PDP, sabe que eu gosto muito de Saori. Então, tomou um choque ali. Já ativou ali o Skiff. Então, errou ali o... O Yoga também. Então, usei ali o Mafrodite já escondido, né? Pra tentar dar uma kill ali. E o Camus foi de base com o Mafrodite. Então, já estou aqui na vantagem. Então, qual que é o objetivo aqui do Ratchet? É reduzir o dano do sofrido da minha equipe. Literalmente isso. E o Cannon, ele vai tentar ali eliminar a minha Saori. Ele vai ficar muito tempo tentando eliminar a minha Saori. Só que a Sasha, ela tem um teto de redução de dano. E o meu Rádio de Touro, ele vai contribuir para dificultar que o meu inimigo tente eliminar as minhas unidades, né? Temos aqui também o próprio Odisseus também, né? Que quando tem ali... Como é que fala? Segredos ativos, ele reduz ali o dano. O Rádio de Touro, uma coisa muito legal dele, que mesmo ele ali, controlado... Ele ainda está ativando seus efeitos, né? Passivos de redução de dano na equipe também. Ele já perdeu o escudo dele todinho. Então, agora eu vou precisar da minha cura. Então, ativei ali. Eu já perdi a minha TND de Afrodite. E eu estou cheio de picolé na equipe, né? E agora eu vou ficar mais vulnerável ao Yogi Divino. Lá, transferindo o dano aí. Tentei eliminar ali, mas... Tá difícil, aí recuperou ali vida. Apliquei ali o Revive. Estou com a minha Sasha, ele deu um misplay. Tomou o contra-ataque. Aí ele falou assim, ah... Não deveria ter feito isso. Só que aí, infelizmente, o ataque não foi de grandes coisas. Ainda mais enfrentando um Shun-MM. E aí ele está tentando eliminar Messaori. Messaori tem redução de dano do Rasgid, do Sasha e do Odisseus. É muita redução de dano. Então, é de 15% para 10%. Então, a diferença fica até ok. Aí o cara erra ali, né? O Yogi Divino. Usa a Miss Kill 2. Todo aleatório ali no Shun, se eu não me engano. Nem deveria ser no Shun. Mas é porque ele causa 2 Hicks nele, né? Para tirar a cura. Continuando lá, o escudinho dele aqui, né? De 20%, se eu não me engano. O Aloni um dia elimina esse Yogi Divino. Então, tá vendo que referente a transferência de dano. A Tancadão, ele está conseguindo. Mas é mais por causa da cura. O escudo dele vai embora rapidinho, ó. Então, avaliando aqui também a obstrução que ele aplicou no início da rodada. Olha a quantidade de dano que eu teria aqui para converter em escudo. Então, a gente tem ali o Kano, que vai converter o primeiro Hit em escudo. Né? Mas ele já deu, né? Na verdade, seu ataque. Odisseus, que não causa dano. Yogi Divino, que não causa dano. Serapina, que tem um dano bem mea, assim, né? Que ela vai ativar provavelmente com a Tsunami. E o Shun. Então, a obstrução dele, no meta atual, não está tão game change, assim, saca? Isso aí dá mais desinteresse ainda em fazer um investimento na sua skill 4, O que, posteriormente, poderá ficar mais interessante. Então, está tomando dano ali. Olha, nem arrancou o escudo dele todo, né? Já que o inimigo tem ali... Como é que fala? Só tem um Kano de DPS também. Agora, eu apliquei a imunidade no Aphrodite, para ele não ficar congelado. O inimigo, inclusive, vai dar a missplay de tentar congelar aqui o Aphrodite. E agora, ele vai conseguir eliminar a minha Sauri, finalmente, né? Na rodada 5. Aí, ele já curou o geral ali. Aí, pronto, eliminou a Sauri. E eu revivi. E olha só, ele ainda está com o PV dele lá. Ele está perdendo o PV, está vendo? E a galera está contribuindo aí para curar. Aí, ele numa build barata, ele vai ficar legal. Saca? Ele está ajudando aqui na redução de dano. Só que o lance é. Poderia ser outro personagem na redução de dano, né? Poderia ser, talvez, um Shiro Divino. Só que tem um lance. O Shiro Divino gasta porque é de energia. Talvez não entre na compra por causa do custo de energia. O Raso de Touro, para proteger a sua formação, ele não custa nada, né? Toda a proteção dele é a custo zero também. O Shonsapuri já tinha perdido a redução de dano. O Aldebaran Divino já tinha, como fala? Já tinha também flopado lá a sua redução de dano, né? O compartilhamento de dano. Tá vendo que ele fica ainda legal? Só que seria para lutas longas. E é por isso que eu acho que ele é mais importante para essa build chata minha aqui, ó. Só contando com o Afrodite Divino. Aí eu tenho uma revive do Odisseus. Tem minha sache para o inimigo ter medo de atacar. E depois eu vou aplicando a imortalidade do Afrodite, caso o inimigo tenha alguma espécie de controle também. Agora ele eliminou, mas reviveu de novo. E aí ele vai cansar. Então, para essa estratégia aqui, o Alabi, ó. Errou. Para essa estratégia, o Raso de... Ele ainda funciona. Mesmo que a gente tenha várias opções, mas ele ainda vai ser uma opção mais interessante em alguma situação também, né? Que é tipo essa daqui que eu apresentei para vocês. Mas é para uma compa muito específica. E fazer um investimento para uma compa muito específica é mais sem graça, né? Sache joga em vários builds. Odisseus sem comentário joga em todo canto, né? O Alunos Lost Campos também joga com uma certa facilidade. O Afrodite, um dos melhores personagens do jogo. Então, essa variedade dos outros personagens comparada ao Raso, de fazer ele perder mais o brilho. E o inimigo vai desistir também, porque, né? Acabou. Deixa eu mostrar os dados. O meu não é focado em dano, por causa dos seus upskills, né? Mas está aí os dados da luta também, beleza? Então, galera. Esse aí, então, é um pouquinho do Raso de Touro. O meu veredito é um personagem aí, né? Bem opcional, tá? É só mesmo... Se você quiser brincar com ele, dá sim para brincar com ele. A skill que realmente faz muita diferença dele é a skill 3. Então, dá até para... Aqui, 1, 5, 2. Ele poderia ser até melhor do que 1, 3, 3, 3. Entende? Só que eu fiz esse upskill só para fazer a restituição e deixar ele guardadinho na minha conta também, tá? Mas... Ele é uma unidade legal, mas eu vejo ele com potencial para isso aqui. É lutas muito, muito longa. Realmente, para lutas muito longas, ele é uma das melhores opções de redução de dano. Já que a eficiência dele vai melhorando. Tanto no quesito de permanecer, na verdade, com redução de dano de 15%, que não tem alteração, quanto também no aumento do dano aplicado na sua skill 4, que ele vai absorvendo mais escudo, mas não fica grandes coisas assim. Mas o time do inimigo vai começar a causar mais dano. Então, a obstrução, consequentemente, vai gerar mais escudo também. Já que a maioria dos personagens hoje no game, DPS, vão se fortalecendo com o prolongamento da luta também. Então, ele vai gerando um pouquinho mais de escudo. Mas, no geral, é isso, né? Sobre o Rasgid de Touro. Eu não pretendo mexer mais nele. Raramente vocês vão ver eu trazendo o gameplay dele. Só se for para dar alguma dica ou algum combo com ele, que eu posso fazer conteúdo. Mas ficar jogando ele meio assim... Ah, isso aí é as melhores informações do Nen. É o Rasgid, não deve estar nela não. Ainda vou ter que subir aí para o Diamante e para o Imortal 5, né, cara? Poucos dias aí. Mas vamos ver se eu faço essa maratona aí de subir até o Imortal 5. Agora que eu parei de flopar com o Rasgid de Touro, me trazendo algumas derrotas também. Mas é isso. Comenta aí o que você achou dele. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho